E aí, guys, tranquilidade? Então, tropa, hoje a gente vai tá perseguindo um famoso aí do TikTok, pra quem não conhece o JZN aí, o JZNP1, ele é... ele tem um TikTok aí, o moleque é famoso lá pra fazer os PG brabão, a gente vai tá perseguindo ele aí, fechou, rapaziada? Quem quiser se inscrever lá no canal dele é o JZNP1, e ele tem o TikTok, a gente vai tá perseguindo ele aí, ele tá fazendo os PGzada aí, a gente vai tá perseguindo ele, fechou? Tropa, bora tá perseguindo ele aí, ele já tá fazendo os PGzão aqui, né, tá com esse carro aqui, eu mexi na colisão desse carro, tropa, então esse carro tá bom pra PG, mas tipo, tem outro carro que eu fiz outra versão de colisão, foi no carro da Rocket Bane lá, é, não, Rocket alguma coisa lá, eu deixei até melhor a colisão dele, ficou mó boa, qualquer lugar que passa, tipo, ele bate e voa bem longe, ó, tipo, igual isso aqui, ó, conseguimos fazer o PG que ele tava querendo fazer. E eu vou deixar o link desse carro aí, ó, pra dou longe aí pra vocês aí, ó, deixei com a colisão boa pra PG, fechou? Ó, como vocês podem tá vendo, a colisão tá boa. Calma aí, deixa eu dar TP nele lá de novo, lá pra gente tá perseguindo ele, ó, vamos ver o PG que ele vai fazer. Ó lá, como você pode tá vendo, bora ver, ele tá aqui, ó. Vamos ver, vamos ver o PG que ele vai fazer. Eu não entendi o que que ele vai fazer ainda, ah, já entendi já o que ele vai fazer. Acho que ele quer bater aqui e cair lá em cima lá, mas eu não sei se essa colisão que eu fiz aqui vai ser boa pra fazer isso aí, não. Eita! Batendo aqui, acho que ele tá com gravidade, rapaziada. Eita, o hack. Oxe, que fuga é essa? Ele tá fazendo devagar. O que que vocês acharam desse carro aqui, rapaziada? É do plano metralho, eu só mexi na colisão, porque a colisão não tava pra PG, eu deixei ela boa pra PG, tá ligado? Então já vai deixando seu like aí, rapaziada. Segue lá no Instagram aí, ele fechou o inferno usado. Bora ver o PG que ele vai fazer aí. Rapaziada, eu tô gravando pela placa de vídeo, então eu não sei se a qualidade da gravação vai tá boa. Porque eu vou gravar pela placa de vídeo agora pra ver se fica boa as gravações, certo? Bora ver aqui, ó. Vai tá fazendo esse PGzão. Vamos ver o que que ele vai fazer. Eita, o menor entrou no meu P2 aqui, ó. Vamos ver se ele tá falando igual a coisa no chat. Tá falando nada, vamos ver. Vamos embora. Puxou o carrão aqui, ele vai tá fazendo o PGzão. Vamos ver o que ele vai fazer. É, ele vai fazer isso aqui, ó. Bem básico. Tá, pô, como vocês tão vendo, a colisão tá mó boa. Tô sem gravidade, sem handling, rapaziada. Aqueles vídeos lá que eu gravei com handling era pra conteúdo pra vocês aí. Ó, rapaziada que gosta de handling. Bora dar um TP nele aqui, né, porque ele errou o PG. Eita. Acho que ele até voou lá em cima, lá. Vou dar TP nele de novo aqui. Tá, colisão de trás não tá boa. Tá, colisão da frente que tá pra PG, mas... Logo, logo, é... Vou soltar essa versão aqui que eu acabei de fazer. Depois eu vou soltar... Opa, acertamos. Vou soltar a versão com a colisão do Rocket e alguma coisa lá que eu fiz lá. Eita, quase caímos lá em cima. Caramba. Preciso dar TP nele lá. Eu acho que ele deu SP. É, deu SP aqui. Vamos ver. Acho que ele vai tentar fazer aquela lá de novo, lá. Vamos ver. Eita. Erramos. Erramos, erramos, erramos. Vamos ver, vamos ver. Ele vai tentar de novo. Aquele jeitão. Já deixa o seu like, rapaziada. Comenta muito aí. O outro carro que eu vou mostrar pra vocês lá. Eu vou tá sorteando. Eita. Vou tá sorteando pra vocês aí do comentário aí. Vou mandar pra vocês, certo? No final aí do vídeo aí eu vou mostrar o carro pra vocês. Então fica até o final aí. E vou mostrar como que tá a colisão do carro lá pra vocês. Vocês vão ver. O carro tá mó bom. Opa. Acho que ele tá tentando fazer SP. Aí, rapaziada, voltamos. Ele já tá fazendo outro PG aqui. Eita. Agora desci aqui. Tinha crachado o jogo. Ele não conseguiu fazer aqui. Então ele já vai fazer outro aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Eita. Ele jogou pra direita aqui. Eu errei. Não errei. Já pensou, eu bato aqui e consigo passar lá pro outro lado. Errei. Bora ver o que ele vai fazer aí. Vamos TP aqui nele de novo, né? Ó, bateu aqui na casa. Girou no ar. Toma. Ele caiu dentro da casa. Ele caiu dentro da casa. Vou esperar ele sair. Ih, tá louco. O carro, rapaziada. Não tá conseguindo tirar. Vambora, vambora. Ele conseguiu tirar o carro. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá pegando velocidade. Hum, suspeito, hein? Achei que ele ia até virar ali, mas não vai, não. Ah, isso aqui eu consigo fazer com essa colisão aqui. Eu consigo fazer, mas eu errei. Tem que bater meio de ladinho pra ele subir lá em cima. Mas dá pra fazer com essa colisão que eu deixei aqui no carro. Dá pra fazer suave. O que é isso aqui? Caramba, dá pra quebrar essa placa? Eu nem sabia, viado. Caramba, rapaziada. Dá pra quebrar a placa, mano. Eu nem sabia disso aqui, rapaziada. Eu nem sabia. Ah, ele caiu lá dentro. Vamos tentar cair lá dentro. Tá, já caímos aqui dentro. Nossa, já pensou vim de ré aqui. Deixa eu subir de volta. Tomara que ele esteja aqui ainda. Ó, já vamos de ré aqui. Eu não sei nem pra onde ele foi, rapaziada. Eu vou dar TP de novo. Perdi ele. Ele tá em cima da ponte aqui. Vambora. Ai. Leque é massa nos PGs, filho. Ó lá. Caímos aqui em cima da ponte. Certinho. Boa. Até agora a colisão do carro que eu deixei assim vai evitar a mão. Você pode fazer PG. Tá acompanhando ele, tranquilo. Bora ver. Eu acho que ele tá com a BM, né? Deixa eu ver o que ele vai fazer. Nossa, eu caí direto. Ainda bem que ele caiu também. Vambora. Tem mais atrás ainda, hein? Alguns eu não consigo fazer, né? Na verdade, alguns eu não acertou e ele errou. A colisão tá boa. Dá pra passar até aqui pelo meio, aqui. Ah, ele quer cair ali em cima da ponte. Eu errei. Rapaz. Menininho safadinho. Menininho safadinho. Pra onde ele foi? Ele foi pra cá que eu nem vi. Caramba, perdi ele, rapaziada. Que isso? Amassado com sucesso. Toma, né? Já sobe aqui em cima já. Com aquele estilo. Bob P1. Ainda errama ainda. Vou dar TP nele aqui que eu errei. Ah, ele foi lá pra trás. Deixa eu dar TP de novo. Eu vou fazer outro PG. Vamos ver. Vamos ver. O que ele vai aprontar aqui? Ó, vamos ver. Acelerando tudão. Eita, eita carrinho. Segura, segura, peão. Nem ele segurou o carro ali. Ó, vamos ver, vamos ver. Qual que é a boa. Ele tá fazendo, pegando velocidade. Vamos ver. Jogou pra cá. Ih. E eu ainda errei ainda, porra. Errei, tropa. Que isso? Vai ficar bonito se eu acertasse, hein? O carro deu uma deslizada e eu errei. Será? Vamos ver se ele sai aqui em cima. Se ele não sair, não vai ter que dar TP de novo. Que eu perdi. Ele deve tá por aqui, ó. Porque tem um cara aqui, ó. Tá ali mesmo, achei. Ai. Aí, tá aqui ainda. Ai. É ele mesmo, ó. Ele vai tá fazendo o outro. Vamos ver. O que ele vai fazer? Tomara que o meu carro não pula aqui, ó. É, não pulou, graças a Deus. Caramba. Isso aqui é de louco, esse PG aqui, hein? Eu acho que era pra andar na parede, será? Ali, não sei não. Vamos ver. Vai tentar de novo, ó. E como vocês tão vendo, a colisão tá muito boa desse carro. Ai, o cara me bugou, rapaziada. Ele caiu na casa de piscina ali, né? Nem consegui ver. Ah, ele aqui, ó. Na casa da piscina. Tá mais atrás ainda. Já deixou o seu likezão, já comentou no vídeo, rapaziada. Porque quem comentar aí vai ganhar, vai ganhar. Quem comentar aí vai fazer um sorteio. Pra ver quem vai ganhar o carro. Tá com colisão melhor que essa aqui, rapaziada, ainda. Tá, tipo, uma colisão parecida e tá boa. Eita. O cara tá travando o carro dele, rapaziada. Tá estragando aqui o bagulho. Bora ver. Agora não é certo, hein? Vamos ver o que que eu tava querendo fazer. É, eu caí aqui na casa da piscina aqui. De novo. Eu não entendi o que que ele ia fazer. Vamos descer pela escada aqui. Olha. Ele errou, deixa eu dar TP nele, é melhor. Aí. Bora. O cara tá em cima do carro dele, tá travando o carro dele. Tá travando o carro dele. Acertei junto. Caí na água. Puta que pariu. Caí na água. Caí na água, rapaziada. Desceu aqui. Vamos descer por aqui também. Virou direita ali. Ai, carro só capota. Andar reto, carrinho. Será que ele veio pra onde? Acho que ele não desceu não, né? Ele veio pra cá. Se pá, ele veio pra cá. Talvez ele veio pra cá. Não sei. É, eu vou ter que dar TP de novo. Que eu perdi. Oxe, de onde ele foi? Tá aqui embaixo. Vamos ver o que que eu vou fazer. Menino nem esperou. Claro, ele já saiu saindo com o carro. Daquele jeito. O que ele quer fazer? Vamos ver. Irá? A corizão do carro tá boa, mas... Tem alguns PG que ela é meio nerfadinha às vezes, né? Mas... Eu creio que dá pra acertar isso aqui ainda. Porque eu e ele errou. Vamos ver se não ia acertar. Só pra finalizar o videozão, rapaziada. Talvez eu finalize o video na SPG ou não. Aí eu tenho que mostrar o carro pra vocês, né, rapaziada. Como vai ficar o carro. O carro que eu vou sortear pra vocês no comentário aí. Com a corizão de PG boa. Se pá, eu até coloco ele aqui pra... Pra vocês verem como que tá a corizão dele. Tipo... Ah, aí dá pra acertar com esse carro sim, rapaziada. Tá vendo? Entendeu? Acertamos aqui. Nossa, ele deu SP. Ele vai tentar fazer outro. Então, rapaziada. Eu vou colocar o carro aqui pra vocês. Pra vocês verem. Só deixa ele ver o que ele quer fazer nesse PG aqui. Porque eu ainda não entendi na onde ele quer bater. Eu acho que ele quer bater no post. Eu não entendi. Bora, ele vai pra outro PG aqui. Acho que ele vai tentar fazer o mesmo. Como vocês viram aí, a corizão tá gostosinha pra fazer o PG. Ó, rapaziada. Mais uma vez aqui, ó. Vou colocar o mod pra vocês aqui, ó. Aí, rapaziada. Coloquei o carro aqui pra vocês verem como tá a corizão. Ó, se liga. Fazer esse PGzinho aqui, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Ela tá boa. Ela só tá um pouquinho mais nerfada que a minha. Que é a que eu vou deixar o download aí. Mas vocês escolhem. Eu vou tá sorteando esse aqui. Essa aqui tá com a corizão boa também, ó. Vou tá perseguindo ele aqui com essa corizão aqui. Bora ver, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Como tá boa também. Ó. Vocês podem tá vendo, ó. Ela é boa. Se liga. Caímos aqui em cima. Se ligaram? Ela tá boa. Tá boa. Até tá igualzinha a que eu soltei pra vocês. Mas isso aqui é um pouquinho diferente, certo? Ó, ele conseguiu acertar aqui. Ó. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Ó. Ele vai voltar, eu acho. Bora tá fazendo de novo pra vocês verem como tá a corizão. Ela tá praticamente a mesma coisa. Mas só que ela tá pulando mais, tá ligado? Voando mais, tipo. Ela, tipo, não tá tão roubada, roubada, igual a outra. A outra, essa aqui, ela, tipo, bate. E voa. A outra lá, ela rampa e vai, tipo, bem longe, entendeu? Aqui eu vou soltar na descrição pra vocês. Ó. Tá vendo? Ó. Tipo, ela tá a mesma coisa, rapaziada. Mas, tipo, não muda quase muita coisa, não. É quase a mesma corizão, mas... Em certos lugares, ela se destaca mais, essa aqui. Vocês vão ver aí, depois do vídeo. Ó. Ó, dá pra fazer isso aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Pra vocês verem. Dependendo do jeito que você bate, rapaziada, ó. Tá vendo, ó? Do jeito que você bate, ela vai, ó. Tá vendo? Ela vai a mesma coisa, mas só que ela pula um pouquinho mais baixinho, só. Ela, tipo, ela é mais... Ela é mais do quê? Do bater... E, tipo, ir uns bagulho assim e ela voar. Porque a corizão dela é um pouquinho mais baixa, ó. Tá vendo? Ela não vai tão longe. Já o outro aqui, o carro, ó. Se liga. Eu vou ativar o outro aqui. Já o outro carro, ó. Você já vê que muda, ó. Se liga. Ó, já o carro que eu vou soltar pra vocês aí, a corizão aí, é esse aqui, ó. Ela bate e, tipo, rampa. Entendeu? Ó, vocês vão ver, ó. Na verdade, é a mesma bosta, rapaziada. Não sei o que eu tô inventando aqui pra vocês. Eu fiz a mesma corizão no carro, só. Mudei um pouquinho, só. Oxi. É, eu acho que ele crashou, rapaziada. É, ele crashou, tropa. Mas, tipo, ó. Esse aqui, ó. Um teste pra vocês aí, rapaziada, ó. Vocês dizem que é bom. Tem um PG aqui que eu acho que vocês vão gostar. Que esse carro faz, ó. Viu, ó. Esse aqui, ele tá bom pra fazer isso aí, ó. Tá vendo, né? Agora se liga o outro carro, ó. Deixa eu trocar aqui rapidão. Vou mostrar pra vocês, ó. O outro carro, ele tá assim, ó. Ó, vou bater lá e vocês vão ver. Vou bater na mesma velocidade pra vocês verem. Ó, ali vai também. Ele vai também, tá vendo, rapaziada? Ele tá a mesma corizão, mas só que, tipo... Muda a livery. A livery muda. E também, ó. Esse aqui vocês vão ver. Ele vai voar mais. Porque eu fiz um bagulho nele, né? A corizão aqui. Ele faz a... O carro subir mais, ó. Ele, tipo... Não, não verdade, não. Eu achei que ia dar certo a corizão que eu fiz. Que é fazer o carro subir mais. Mas não. O que sobe mais é o do... Do X aí. Que eu vou soltar pra vocês. Esse aqui é mais pra, tipo... Esse PG mais baixo. Que é, tipo, você bater no lugarzinho e cair lá em cima. Tipo, baixinho. Não pular tanto. Mas o PG basicozinho, ele faz isso também, hein, troca, ó. Tipo, esse aqui, ó. Ó. Ele voa longe, ó. Cara, eu vou até longe demais. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o videozão aí, ó. Deixa o likezão aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui eu vou sortear pra quem é do comentário aí. Quem comentar, não comentaram muito. Comentar muito aí nesse vídeo aí. Eu vou estar soltando pra vocês aí. Fechou? E o do X aí, eu vou estar soltando pra vocês aí na descrição. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.